Música Estamos de volta com Descubro Nordeste, você que está em casa seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao município de Mata de São João na Bahia. Essa placa aqui já indica onde nós estamos. Nós estamos nesse momento na Praia do Forte, uma simpática vila localizada aqui no município. E olha alguns dos atrativos que nós temos. A Praia do Lorde, vilas, barracas de praia, o projeto Baleia Jubarte, centros de artesanato para valorizar a cultura local e olha, o projeto Tamar. Tudo isso você vai conferir a partir de agora. Música Antes de assumir a produção e a apresentação do programa, o único estado do Nordeste que eu conhecia era a Bahia. Fui a Salvador há 18 anos numa excursão da escola. Eu só lembrava de ter conhecido a capital, mas ao adentrar no vilarejo, fui recuperando algumas memórias da minha adolescência. Música Sabe quando você tem a sensação de que já esteve num lugar? Então, eu tive essa impressão e descobri que eu realmente fiz uma breve passagem pela cidade há 18 anos durante aquele passeio. O vilarejo da Praia do Forte já não é mais o mesmo de duas décadas atrás. Há mais hotéis, resorts, restaurantes e lojas de marcas nacionalmente conhecidas. O que não muda em Mata de São João é a preocupação com o meio ambiente. Música O projeto Baleia Jubarte foi criado em 1988, com o intuito de garantir a proteção das baleias que se reproduzem no litoral brasileiro. Em Mata de São João, há um espaço cercado pela Mata Atlântica que disponibiliza um passeio educativo para turistas conhecerem o projeto. Logo na entrada, há um imenso esqueleto do animal marinho. O local também tem um anfiteatro, onde cabem 80 pessoas sentadas. Música O passeio pelo espaço custa apenas R$ 12,00 por pessoa. É um atrativo para o turista que além de se divertir, gosta também de aprender. Música Oi gente, nós vamos fazer uma pequena pausa no Descubro Nordeste para você embarcar em uma outra viagem. Estreia nesta segunda-feira, dentro do programa Conversa Franca, o novo projeto da TV Antena 10. É a série Piauí que dá gosto. Será um sucesso conduzido pela brilhantíssima Timila Coutinho. Você irá conhecer as grandes produções agrícolas do nosso estado. Então, não perca, na próxima segunda-feira, dia 15 de janeiro, no Conversa Franca, a série que vai fazer você ter orgulho de ser piauiense. É o Piauí que dá gosto. Não percam. Roda o VT. No Piauí que dá gosto, iremos vivenciar a grandeza do nosso estado. De cores, sabores e sensações. Iremos mostrar a força do nosso agronegócio dentro do programa Conversa Franca, em séries super especiais por esse Piauí afora. Vou te mostrar rotas e cenários incríveis, contando histórias que vai te dar muito orgulho de ser piauiense. Aqui, na tela da TV Antena 10, na Rede Record. Outro excelente atrativo turístico é o Centro de Visitação do Projeto Tamar, iniciativa responsável pela proteção e pesquisa sobre as tartarugas marinhas. O projeto também visa promover o desenvolvimento sustentável nas comunidades onde atua. Os primeiros pesquisadores chegaram à Mata de São João em 1982. O turista que pretende ver as tartarugas de perto deve ir ao Projeto Tamar entre os dias de quarta-feira e domingo. A visitação ocorre das 11h às 17h e a entrada custa R$ 44,00 a inteira e R$ 22,00 a meia entrada. Com certeza, esse é um passeio que vale a pena realizar. Nós encerramos nosso passeio pela Praia do Forte com um passeio de bici-táxi. Quem está nos levando? É o José Nilson, popularmente conhecido como Manuel. Há quanto tempo que o senhor faz esse passeio aqui para o turista? Há 15 anos. E o senhor recomenda que o piauiense venha até aqui conhecer a Praia do Forte? Sempre. Sempre que puder pode vir que será bem recebido. E ainda vai poder fazer um passeio de bici-táxi por apenas R$ 25,00. No próximo bloco você confere mais passeios pela cidade de Mata de São João. O Descubra o Nordeste é um oferecimento de Guanabara. Olha aí. Tá pensando em viajar? Pega o Guanabara e vai curtir os melhores destinos. Vai na melhor do Brasil para Brasília, Goiânia, Cuiabá, Belém, Maceió, João Pessoa, Imperatriz e diversas outras localidades. Afinal, são mais de 2 mil destinos atendidos em ligações diretas ou rápidas conexões. Desfrute dos novíssimos Double Deckers, que são veículos de última geração. Com dois andares, poltronas com amplo espaço e reclinação, USB e vários diferenciais. E por falar em diferenciais, você já pensou em viajar de graça nessas férias? Cadastre-se no Via Fidelidade, que é o programa para viajar e levar vantagem de verdade. Você junta pontos e resgata passagens grátis. E o melhor, agora sua chance pode ser turbinada. Aproveite a pontuação extra nesse mês de dezembro. E não perca tempo. Escolha logo o seu destino, garanta sua passagem e parcele até 10 vezes sem juros. Arrume as malas, pega o Guanabara e vai. Veja no VT. Nunca foi tão fácil viajar. A Guanabara te leva no conforto do leito expresso de Teresina para Fortaleza ou São Luís com duas saídas diárias. E você pode embarcar para São Paulo, Brasília, Goiânia, Osasco, Campinas e Uberaba nos novos ônibus da Guanabara. Aproveite as tarifas promocionais e parcele em até 10 vezes sem juros em nossas agências. Vem na melhor. Pega o Guanabara e vem. Vem na melhor.